Caraca, que pedra linda, véi! Mano, que pedra insana! Olha isso, cara! É o dream do dream das pedras, mano! Cara, excelente! Que pedra maravilhosa, véi! Mano... Insanamente insana que fala! Caraca! Mano, olha isso, véi! Caraca, pedra lendária 2! Através de pedra lendária não identificar... Onde que ele arrumou isso aqui, véi? Mano, onde que esse cara arrumou isso, véi? E é insanamente boa, tá, velho? Que pedra boa da pega! Mano, só esses dois statas aqui já leva nas costas. Isso aqui é complementar, tá ligado? Isso aqui pra... Nossa, velho! É o dream essa pedra, mano! Isso sim é ajudado aí, ó! Fala ajudado pro cara agora aí, ó! Cadê, cadê, cadê? Qual a melhor sorte de obtenção? Os dois, mano! Tem que ter os dois! Cara! Ô, Snuffizinho! Onde que você... Foi o Snuffizinho que catou? Cara, onde que cata essa pedra lendária, véi? É nesses bagulho aqui, véi? Mano, é aqui que o cara catou pedra lendária, véi? Sim! Mano, pedra fã que lendária tira... Nossa, tem o Sad Boss aí! Já mostra, peraí! Cara, depende! Sad Boss é muita coisa, mano! É pedra, pet e pedaço místico, tá ligado? Mas de pet eu tô usando isso aqui, ó! Você viu que pega a pedra lendária, tem dois nos estilos? Pegaram aqui! Cara, tinha que ter um atalho rápido pra você trocar... O que você configura! Aperta um botão, um, três, três! Aperta um botão, um, cinco, três! Você podia configurar atalhos, tá ligado? Meu amigo, que isso, cara! É uma das melhores pedras que eu já vi sem ser de chine pra PVP, tá? Cara, que pedra... Essa aqui é... Isso aqui é pedra de 90k de ouro! Sem meme, tá ligado? Isso aqui é pedra de 80k... 70k de ouro! Se viésse tradável, isso aqui é pedra de 70k de ouro! Os caras que pagam é esse valor! Melhor pedra que eu já vi? Cara, eu acho que é a melhor pedra que eu já vi! Tá certo que ela é tier 2, os atributos são um pouco mais, Mas crítica com evasão de crítica e dano crítica é roubado! E habilidade? Tá de sacanagem! XP? Maluco, velho! Isso aqui podia ser mana! Podia ser... Redução dano de bosta, tá ligado? Já ia ser roubada, velho! Mano, que pedrinha, velho! Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode! Vem pro reidoscoins.com.br Um pouco a vida! Obrigado.